Vamos falar que eu tô... Flacionada do ânimo Vai, Fih, já começou Tá gravando? Ah, desculpa, eu fiquei queimada com a... Mas eu ia beber um pouco antes, né? Mano, bebe essa porra rodando aqui O bagulho é treze Oi Oi, gente, tudo bom? Então, eu vou fazer hoje um leite, você responde Na verdade, a amiga me ajuda, né? Eu peguei umas perguntas lá do Facebook Eu postei lá, na verdade Eu falei, gente, comenta aqui então Se você tem alguma relação amorosa Se você precisa de um conselho, de uma ajuda Comenta aqui que eu vou ajudar vocês E aí, o que aconteceu? O pessoal comentou lá vários negócios e tal Eu até printei as perguntas Pra eu me dar os conselhos Só que agora o Raul teve a brilhante ideia De pegar e pegar o WhatsApp lá E mandar as pessoas mandarem A pergunta dela por áudio Então a gente pegou E agora eu vou responder pra vocês Só vendo Aqui, ó, tá tipo Deixa eu ver quantas perguntas tem Quantas negócios Tem 782 mensagens Tipo, de 237 conversas Eu vou pegar tudo aleatório aqui, mano E vou ver como é que tá indo Ô, o que aconteceu? O que aconteceu aqui? Oxi A conversa foi pro bagulho de contato Você fica mexendo aí, cara Aí, porra Deixa eu ver Pega qualquer uma e Ó Gente, então Como tá pelo WhatsApp Não sei o nome de ninguém Então vai ficar sem nome Sem... Isso aí Só vou ler Ler não Escutar o negócio e responder Vai, essa menina aqui Amiga, me ajuda Amiga, me ajuda Olha, eu tô gostando de um menino Que não é da mesma cidade que eu E ele tava me iludindo Falando que gostava de mim também E tal Aí eu tava me apaixonando cada vez mais Aí teve um certo dia que eu vi ele Porém que só deu tempo de dar um abraço E nesse dia Quando ele já chegou na cidade dele Eu mandei mensagem Falava que eu tinha me apaixonado mais E tal Aí ele falou bem assim Que só me queria como amiga E eu não tô superando isso Como é que eu faço pra superar, amiga? Pelo amor de Deus Me ajuda Superar Amiga, sinceramente Se você se apaixonou mais Por um cara que tipo Você só deu um abraço nele Minha filha Não tem como, né? Não tem Oxe, tem que dar outras coisas Tem que dar outras coisas, né? Minha filha Que o cara não vai pegar Enfim, amiga Sei lá, cara Vai conhecer outras pessoas Porque não dá nada Oi, Leia, meu amor Carolina Silva aqui Tudo bom Vim te pedir uma ajuda Que Meu Deus foi pra voltar comigo E eu não sei o que eu gosto dele Por causa Toda vez que eu vejo Eu sento alguma coisa Que eu queria ajudar Gente Tá pipocando uma desgraça Mano Não dá pra responder, cara Calma aí Oi, tudo bom Eu queria te perguntar Quem que te deu a ideia De você Poder criar Um canal Beijo Sei lá, cara A intenção era Eu nem ia fazer canal Nem nada Porque eu não levo gente pra essas coisas Eu só fazia vídeo no Facebook Porque era só uma distração Não é só fazer vídeo lá A Itra o Morca falou Não, você tem que fazer vídeo no YouTube Que não sei o que E eu só tô fazendo Porque tem uma grande ajuda De uma pessoinha, né Alô É Porque eu não faço pôr nenhum É só bem fácil Negócio Oi, Letícia Aqui é a Whitney Então Eu tava namorando Aí eu terminei Com meu namorado Mas aí Minha amiga começou Tipo A virar a melhor amiga dele E hoje em dia Ele frequenta a casa dela E faz tudo mais E eu não sei o que eu faço Tipo Eu acho que eles tão ficando Só uma mulher que Eu não quero parar de falar com ela Mas também Tipo Eu gosto dele ainda, né Então eu fico meio Ah, com isso O que que eu faço? Mano Essa pergunta não é daquela lá Que eu tinha lido pra você? Mano É o destino Mano, sinceramente Se ele já deu ideia Que tipo Eu acho que essa menina É uma que eu lhe comentaram Eu até selecionei a pergunta dela Seguinte, mano Pelo que ela tinha comentado Ela namora com ele E ele é melhor amiguinho Dessa amiga dela Vai na casa dela Frequenta a casa dela E já pediu pra ficar com ela Inclusive Inclusive Top Então amiga Sai dessa Porque tipo Você tem que escolher, mano O que que é mais importante pra você Se é sua amizade Ou se é seu namoro Porque Se ele já pediu pra ficar com ela Ele vai na casa dela Tipo Então, né Vamos ver É isso aí, né Oi, tudo bem Meu nome Gente, não me liga Quando eu for fazer essas paradas De coisa Porque trabalha, vai Oi, tudo bem Meu nome é Brenda Então Eu queria pedir um conselho Porque eu gosto de uma pessoa Que mora Um pouco distante E eu não sei Se essa pessoa Também gostaria de mim Então Eu converso com ela Quase todos os dias Aliás, conversar Porque eu converso com ela No período de duas semanas Mais ou menos Mano Não me liga, mano Essa menina tá me ligando toda hora Mano, tá me ligando Outro guijal Oi, Leia Aqui é a Natália Beijos Amo seus vídeos Então Se você tá namorando com um cara Tá vendo, Raul? A culpa não é, menina Oi, moça Tudo bom? Tudo bom, linda Porra, mano Porra, mano Caralho, velho Porra, mano Eu não tenho graça, porra Linda, deixa eu te falar Então, eu tô gravando aqui As perguntas E tipo Tenta me ligar, por favor Ah, tá bom Lê, o que fazer Quando a pessoa que você gosta Só fala contigo Quando ela quer O que fazer? A pessoa tá te falando na roda Você só responde Quando você quiser também Oi É isso mesmo Se a pessoa te ama Quando você quer Só responde Quando você quer também Acabou Oi, Lê Aqui é a Lohane Alves Eu namorei um menino Há dois anos E a gente tava brigando muito Eu resolvi largar E ele arrumou Outra menina Em menos de um mês Que a gente tinha largado Você acha que eu devo correr Atrás dele? Ou não? Não corre, amiga Para Tá foda de cogitação Esse negócio É coisa errada, certo Não corre atrás de ninguém, não Se você terminou com ele É porque você não tava satisfeito Então não tem por que Que você ia atrás Ele arrumou outra pessoa É senão que ele tá Querendo esquecer rápido Então você tem que fazer Acabou ainda Arrumou outra pessoa Você tem que nem mexer aqui É um caralho Que quer nem mexer aqui Entendeu? Vai pra outra pessoa também É, tipo assim Tem uma menina Que eu gosto dela e tal Mas aí Ela só quer dar pra mim E eu não quero Comer ela só uma vez Eu queria comer ela Por resto da minha vida Mas ela só quer dar pra mim E eu quero algo sério com ela Eu acho que o jogo virou, né? O que eu faço? Tá assim então, cara Ah, sei lá, cara Me ajuda, gente Eu não sei O que eu ia responder depois dessa Nossa, que cara trouxa Boa noite, Leite Então, me chamo Daiane E eu queria uma ajuda Eu tô conversando de um menino E... Ele não sabe Só que minha amiga sabe Tá dando em cima dele Me ajuda O que que eu faço? Puta de uma amiga, hein? Porra! Então, se fosse você Já exclui Porque ela não é sua amiga, né, linda? Mas tem que deixar que ele saiba Que você gosta dele Porque senão ele não vai saber Então ele vai pegar ela Porque a chajota dela já tá vista E a sua não Então ele vai enfiar a piroca dele Na chajota dela Na sua não Então... Você tem que deixar bem claro O que que você quer E sai de perto dessa menina Porque ela não é sua amiga, não, linda Vamos deixar bem claro aqui Amiga Me ajuda Eu tenho 18 anos E já faz quase um ano Que eu terminei com um menino Só que eu ainda amo ele muito Amo ele muito E tipo assim A gente meio que Um amigo dele tá querendo ficar com a minha irmã E tá querendo trazer ele pra ficar comigo O que que eu faço? Eu fico? Ou não? Eu sou completamente apaixonada por ele O que que eu faço? Me ajuda Ué, fica Se é apaixonada por ele Filha Cai de... Nossa Ué, só vai, parça A pizza Meu Deus, quanto cebola é essa? Então, o que eu faço? A minha amiga pegou o meu crush Só que ela não sabe o que eu sei Meu crush me contou E eu não sei o que eu faço Amiga, me ajuda Ah, amigas Distancia de essa garota aí, né? Porque, né? Nossa, nada a ver Do cara, né, Fê? Do cara, mano Poxa, mas ele falou pra ela Ele foi honesto, caralho Miga, me ajuda Meu namorado terminou comigo O que o mestre tá aí pra isso, coxa? Pelo amor de Deus Toma Vai, toma Sabe gostosa A gente tem que ser bebida na escola As pedagogas viram pela câmera Minha mãe vai me matar O que que eu faço? Ah, o que? Assuma que você é pinguça, né? Vira o colo, sua linda Já é, acabou Miga, me ajuda O que fazer quando o seu crush É um youtuber? É uma pessoa como linda Só você ia atrás E quicar, né? Miga, me ajuda Minha história é a seguinte Eu fico com um menino Desde outubro De 2015 É, 2015 No caso No ano passado E esse menino Me rola pra caralho A gente já terminou Já voltou E essa última vez Ele tinha me trocado Por uma mina E agora voltou comigo Se arrependido Porque eu sou o amor Da vida dele E ele me ama A gente fica Ele nunca pensou Em me assumir O que eu faço, Miga? Essa aí é a minha história Quer sugestão? Quer sugestão? Quer sugestão? Fale, pai Fiz isso esses dias Me fodi Isso já aconteceu comigo Eu não sabe Quer sugestão? Fiz isso esses dias Me fodi Eu fiquei com a mina Aí depois de um tempo Eu parei de falar com ela Depois eu chamei ela de novo Aí me fodi Porque ela não quis mais ficar comigo Então, pau, nunca fui eu Porque não falei mais com ela Porque eu saí aí Com vários contatinhos E depois quis aí Voltar pra ela Quando eu não tava com mais ninguém Aí eu me fodi Faz isso Não fala mais com ele Manda ele tomar no cu Aí ele aprende Rampado Aprendi também Desampado, filho Mano, faz isso Tipo, esquece Porque isso já aconteceu comigo E eu fui muito trouxa Porque quando ele O menino lá Que roubo sabe exatamente Quem é Ele tinha me largado Pra ficar com uma menina Que parece uma borrachadinha De todo pneu Que ela tinha na porra Daquela barriga dela Ele me jogou pra ficar com ela E, mano, foi uma merda E aí depois ele voltou Pra ficar comigo E eu falei Vem cá, cara Sem problemas E aí a gente voltou E tipo, ele não quis me assumir Porque ele tinha vários contatinhos É essa história, meu filho Ele tinha vários contatinhos lá E aí ele foi e falou Ai, não chequei no posto Eu assumi Porque eu não sei o que eu quero agora Da minha vida Não sei o que Acontece Sai, sai dessa fase aí Porque não vale a pena não Vai por mim Eu quero saber qual foi a sua pior decepção da vida Eu vou falar Agora eu vou falar Mano, eu vou... Não, eu posso contar? Ah, eu posso fazer o desabafo aqui? Não sei o que dá nomes, mano Eu tô perdendo Não vou falar o nome da pessoa Porque é falta de ética, né? Seguinte, eu tava com um cara Nossa Eu tô me exaltando aqui agora Eu tava com um cara Faz... 2003... De... Daqui pra cá 2003 faz quantos anos? No começo do ano? Três anos? Três anos Faz três anos que eu tava com esse cara lá, né? Aí eu tava Não, cara, vem cá Gosto de você Maneiro Aí beleza A gente ia e voltava Ia e voltava Aí o que ele fazia? Ele me fazia de trouxa, mano Ele falava mesmo assim Que tava terminando comigo Porque ele sabia Que ele queria dar vida E ele era o errado da história Ele fazia eu pensar que eu tava errado Tipo, ele colocava a história contra mim Eu ficava Nossa, eu sou uma cuzona Só que nem era cuzona Que era cuzona, era ele Nossa, eu tô... Manipulava Aham, ele manipulava mesmo Aí ele... Mano, nossa, que ódio Aí ele terminava comigo Voltava, terminava, voltava Terminava, voltava E nesse intervalo Eu não conseguia pegar ninguém, linda Porque, tipo, eu não conseguia pegar ninguém E ele ia lá e ia fazer a ração, né? Aí beleza E aí, é nesses últimos tempos aí agora Nossa, eu vou ter que falar Nesses últimos tempos aí agora Que... Eu não sei se foi ano passado Acho que foi ano passado Não, foi esse ano ainda Ele foi lá, voltou comigo Aí ele tinha terminado comigo E ele começou a namorar com uma menina aí Essa menina aí Traiu ele com outra menina Deu pra entender, né? Ele... Ele me... Não, ele traiu ela Não, ela traiu ele com outra menina E mesmo assim Ele foi lá e perdoou ela E voltou com ela Depois de ela ter catado outra menina lá Ele voltou com ela Nossa, eu tô putaça agora Bateu com ela? Bateu Amassou a bacia toda? Amassou tudo Aí depois assim Depois que ela traiu ele Ele veio ainda pra ficar comigo Aí começou a trocha Eu vou lá Aí fiquei com ele ainda Comecei a ficar com ele E aí... Gente, eu sou... Nossa, amor Eu sou muito trouxa Nossa, eu sou muito otário Agora uma dose de... De vodka Eu não tenho coragem Pelos seus inscritos, mano Eu não tenho coragem, mano Meu Deus do céu Pelo todo... Por tudo isso que já fizeram com você Essas maldades Essas... Maldades Essas maldades Olha o cheiro de acetona Mano, eu não consigo Mano, eu não vou conseguir água Isso aqui é água Ele me dá água mineral Calma Ai, gente Meu Deus do céu Eu tô traindo mesmo Eu não vou conseguir fazer isso Deus, me desculpe Calma Eu não consigo Mano, por que eu tô fazendo isso? Tá, vai... Ai, não Calma Não consigo Eu consigo sim, vai Ô, Glórias Amor, igual a vida, mano Pronto, viu? Eu falei que era suave Não é suave Ih, tô chorando Tá tudo bem, Letícia O que eu tenho que fazer? Gente, então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Dá o like aí Não se esquece de compartilhar o vídeo Se inscrever no canal Se eu sei que não é inscrito e tal E tem que ativar a notificação Porque agora o YouTube não tá mostrando mais, né? Tá fudendo todo mundo o YouTube É, ativa a notificação aí do canal Porque o YouTube não avisa quando chega vídeo mais E... Vocês querem? Gente, tô com essa camiseta aqui muito foda Que é do Rian Calma aí Tá mostrando? Isso Que é do Rian O tatuador que fez essa coisa maravilhosa Que não vai dar pra pegar Mas, enfim O vídeo tá aí no canal do dia que eu fiz ela Vem cá, Rodrigo! Tá, gente Pra quem não sabe Eu sou o Rodrigo E eu também trabalho aqui no estúdio do Rian Sou tatuador também E pra divulgar aí o nosso estúdio aí Que é muito louco Muito chave Se você não sabe ainda Ah, isso aqui é o estúdio Se você não sabe ainda Esse lugar aqui, ó Todo aromatizado Com um clima bem louco Pra você que é lá das trevas Colar Pode vir aí Porque a gente vai fazer um trampo excelente em você E você vai sair daqui satisfeito Rian Tatu E Digos Tatu também Tamo andando junto aí com a Letícia Com o Raul E com o Rian Tamo junto Todo mundo É só isso mesmo, gente Para ele não Se inscreve no canal Você que não se inscreve Vocês que não é inscrito, quer dizer Eu tô bem coisada aqui na vida E é isso História de